Oi gente, muito boa tarde, sabadão, final de semana, que maravilha! E você, vai fazer o que? Pegar uma praia? Ficar em casa? Sair com a turma? Quer uma dica? Fica com a gente, hoje teremos uma tarde cultural e pertinho de você. Então avisa pra todo mundo que o Partiu tá no ar! Estamos em Fortaleza. O bairro onde nós estamos, alguns chamam de Cambeba, outros de Grande Messejana. Mas na verdade, é o bairro José de Alencar. Pois é, no programa de hoje, vamos conhecer a casa onde nasceu e viveu um dos maiores romancistas brasileiros. Partiu, Casa José de Alencar! Você que sempre passa aqui pela Avenida Washington Soares, já deve ter notado a casa José de Alencar, né? Pois é, hoje o Partiu vai ser aqui e mostrar as curiosidades da casa onde nasceu e morou o maior romancista brasileiro. Mas quem vai nos contar um pouco dessas curiosidades e da história também do lugar é o Fred, que é diretor da casa José de Alencar. E aí Fred, tudo bem? Tudo bem, prazer em recebê-los aqui. Prazer é nosso. A gente sempre passa por aqui, sabe que a casa existe, mas afinal de contas, o que que ainda tem aqui da época do José de Alencar? Olha, da época do José de Alencar, nós temos a Casa Natal, né? É justamente essa aqui. E ela representa não só o nascimento do José de Alencar, mas representa também um processo de trabalho arquitetônico diferenciado, que vai surgir a partir do século XIX, aqui no Ceará, que é justamente a utilização da carnaúba como madeira para a sustentação dos telhados da casa. Além da casinha, nós temos as ruínas do primeiro engenho movido a vapor do Ceará, né? Que é um engenho que representa um marco na história da indústria aqui no Ceará, por ser o primeiro local que recebeu uma máquina a vapor aqui no estado do Ceará. Isso na década de 1830. Bom, a casa, que é essa aqui, ela é original ainda? Essa casa é praticamente original, né? Permanece com a mesma estrutura da época da família José de Alencar aqui. E José de Alencar nasceu aqui e viveu até os nove anos de idade. E a partir daí vai morar no Rio de Janeiro e se torna o escritor que nós todos conhecemos e valorizamos. A gente pode entrar e conhecer a casa? Claro! Vamos lá! É uma casa bastante simples, né? Tijolo aparente, né? No piso. Exatamente. A casa ainda preserva as mesmas características do período de Zé de Alencar aqui. Tijolaria no piso, as paredes também são de tijolo, pintadas a cal, e a estrutura de madeira é de carnaúba, que sustenta o telhado. Então, assim, a casa, além de ter essa representatividade histórica em relação ao nascimento do escritor José de Alencar, ela também representa um processo de construção que está sendo executado no Ceará nesse período, né? Do final do século XVIII até o início do século XIX, que é justamente a utilização da carnaúba como madeira de sustentação do telhado da casa. A casa de Alencar, ela vai se tornar o local, né, considerado oficial de nascimento do escritor, a partir das comemorações do centenário de nascimento em 1929. Nesse momento, a casa vai receber uma placa de bronze, onde vai representar oficialmente o local de nascimento desse grande escritor. Agora, como que a casa, essa casa aqui, conseguiu se manter de pé através dos tempos e está ainda até hoje intacta nos dias de hoje? Em 1936, a prefeitura de Fortaleza vai adquirir a casinha, né, somente a casinha, e vai tornar um local de memória, né, de sacralização da memória de José de Alencar, aberto à visitação. Porém, o restante do espaço, né, o sítio, a casa grande, o engenho, eles não foram protegidos nesse processo. Somente em 1964, com o tombamento federal, feito através do IFAM, é que a casa de Alencar vai se tornar completamente protegida e, a partir da gestão da Universidade Federal do Ceará, vai se transformar num equipamento cultural para a cidade de Fortaleza. E o local também para visitação, né? Exatamente. A gente recebe aqui diversos grupos de turistas, escolas, todos querendo conhecer um pouco mais da história de José de Alencar e da história do nosso estado. Vamos conhecer mais a casa? Vamos lá? As casas de hoje em dia são casas hermeticamente fechadas, né, tanto que você tem equipamentos para isso, né, ventiladores, ar-condicionado. Naquela época não tinha. E o calor era tão grande como hoje. Então as casas precisavam de espaço para fluir o ar, né? Então você vê muitas casas antigas do interior ainda preservam esse tipo de estrutura, né? Interessante que a cozinha fica na parte externa da casa, né? Exatamente. Fogão a lenha, né? Como são das casas antigas, no interior, você vai perceber que todas as casas têm o seu fogão a lenha do lado de fora. Até pelo motivo bem óbvio, né? Você imagina você estar cozinhando, essa fumaça subindo dentro do espaço da casa, né? Não tem como. Então aqui era o espaço da alimentação, de cozinhar, mas também era um espaço de socialização, onde a família se reunia, conversava, junto, perto da natureza, né? E preparava as refeições, né? Exatamente. Depois de conhecer a casa, o que a gente conhece agora? Agora a gente vai visitar as ruínas do primeiro engenho movido a vapor do Ceará. Quer dizer, é um patrimônio que representa aí uma história da economia cearense, por conta de ser o primeiro local a receber uma máquina a vapor no Ceará. Vamos lá. Então a gente está diante das ruínas do primeiro engenho movido a vapor do estado do Ceará. Exatamente. Esse espaço aqui é um marco na história da indústria no Ceará, porque foi o primeiro espaço a receber uma máquina a vapor, e isso na década de 1830. Mais recentemente, no ano 2000, foi realizada uma prospecção arqueológica aqui nesse espaço, e se descobriu diversos materiais históricos do período de funcionamento do engenho. Entre eles, nós descobrimos que existiam as formas de pão de açúcar, que eram justamente as formas para se colocar o açúcar, e a partir daí nós descobrimos que esse engenho também produzia açúcar. Isso é importante porque, na maioria das vezes, os engenhos cearenses só produziam cachaça e rapadura. Eram poucos que produziam açúcar. Então aquela forma, que tem o mesmo formato daquela pedra no Rio de Janeiro, pão de açúcar, foi descoberta a partir dessa prospecção, e nós descobrimos que aqui também se produzia açúcar. E falou também que boa parte aqui das ruínas estava solterrada. Exatamente. A maior parte das ruínas estava solterrada. Tanto que a gente não entendia muito bem o funcionamento do espaço, dos engenhos, porque a gente não tinha acesso a boa parte dele. Nessa prospecção arqueológica, foi desenterrada o restante do engenho, e a partir daí nós começamos a perceber como é que era o funcionamento, né? E descobriu também que funcionava, além do engenho, uma casa de farinha. Tudo aqui? Tudo nesse espaço. E ainda está bem preservado no sentido de ruínas, né? E as ruínas ficam como um vestígio de museu a céu aberto, né? Exatamente. A gente sempre tem muito trabalho com os visitantes aqui, porque os visitantes adoram tirar fotos aqui em cima das ruínas, mas a gente tem que ter consciência que para preservar esse espaço, e para mantê-lo para as futuras gerações, é preciso ter cuidado, não pisar em cima das pedras, porque é um espaço muito antigo, né? Nós estamos falando aí de 1820, 1830, né? Da época da construção desse engenho. Depois de conhecer as ruínas do engenho, o Fred me falou que eles têm aqui uma pequena trilha, até porque a casa tem uma área verde bastante variada, né? Exatamente. São sete hectares de área verde. Além do patrimônio histórico, dos acervos culturais existentes aqui na casa, a gente tem um patrimônio natural riquíssimo, de fauna e flora, muito representativo da nossa região. Então aqui você vai encontrar oitizeiro, timbaúba, cajueiro, coqueiro, mangueira, diversas espécies vegetais e animais também. Aqui a gente tem várias espécies de cobras, de pássaros, inclusive tem dois ninho de carcará aqui próximo, que a gente pode dar uma olhada depois. E além de sagui, enfim, infinidade aí de animais que residem aqui. A gente é apenas visitante dessa área verde, né? Eles que residem realmente aqui na área verde da casa do Zé de Alencar. Estamos só de passagem por aqui, né? Exatamente, a gente está só de passagem e a gente tem que ser uma passagem consciente, né? Não sujar o espaço, preservar o espaço, não dar comida para os animais silvestres e fazer o nosso papel como cidadão consciente em relação à natureza. E já que estamos no Partiu, trilha é com a gente mesmo. Vamos nessa! Bom, já tinha vindo aqui antes, na casa do Zé de Alencar, só que tem locais que eu não conhecia, como por exemplo essa trilha. E nessa trilha a gente se depara com espaços como esses aqui, com esse bambuzal. Olha que sombra boa que causa, né? Exatamente, Tepe. Aqui é um dos segredos da casa do Zé de Alencar, né? A casa do Zé de Alencar, ela possui diversas riquezas culturais e também naturais. E o bambuzal, que faz parte aqui da nossa trilha ecológica, é um desses espaços. Aqui as famílias vêm, ficam na sombra, relaxam um pouco. Os projetos de capoeira, de música se reúnem também aqui. Então é um lugar muito bacana, que representa bem esse clima que é a casa do Zé de Alencar, de natureza, de paz e harmonia. Taio, para você que já veio na casa e nunca fez a trilha, fica o convite porque é uma trilha com muita sombra, por sinal, né? Com certeza, aqui não pega sol não, viu? Fica um pouquinho quente, fica abafado, mas faz parte do processo. E se você está à disposição, você pode continuar na trilha porque ela continua, né? Ela continua, um quilômetro e meio aí de trilha, né? Você pode curtir a natureza, ver várias espécies vegetais e quem sabe topar com alguma espécie da fauna também, né? A gente resolveu parar por aqui e pitar um calor, rapaz. E essa sombrazinha aqui veio ajudar muito, viu? Eu estou aqui com a Terezinha Moraes, ela que é presidente do Instituto Ser Amado. Eu estou vendo aqui que está tendo atividade com várias meninas aqui, né? Tendo conhecimento. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui hoje, nós estamos fazendo um chá. Esse chá a gente chama de um chá comunitário. Nós temos uma horta, que é uma horta comunitária, a Horta do Instituto Ser Amado, onde nós plantamos ervas medicinais e tem um dia na semana que a gente vem colher. Então, nós viemos colher essas ervas medicinais e fazemos o chá na hora. Então, a esse momento, a pessoa vai na horta, a pessoa idosa vai na horta, escolhe o que vai tomar e a gente, na mesa ali, faz o chá para degustação. Então, é a troca de conhecimento sobre chás. Principalmente o conhecimento popular. Nós não trabalhamos com conhecimento científico, né? Porque nós somos um projeto social. Nós queremos trabalhar com a comunidade. Então, a comunidade vem e fala do seu conhecimento. E, nesse momento, há essa troca. Para quem não conhece, o que é o Instituto Ser Amado? Um projeto social. O nosso público-alvo é a pessoa idosa. Então, acima de 60 anos, a gente trabalha com vários eixos de atividades. O eixo, principalmente, psicossocial, ambiental e cultural. Então, nós temos vários eixos de atividade. Para quem? Para a pessoa idosa. Qual é o nosso objetivo? O resgate da autoestima da pessoa idosa. Só isso. Isso já trabalhamos há 18 anos. Essas pessoas, elas moram aqui na vizinhança? Moram. Na comunidade, o Zé de Alencar, que é esse bairro, moram na Lagoa Redonda, Sapiranga e Tancredo Neves. Vamos lá para o Malchá? A gente invadiu aqui o auditório da casa e pegamos a orquestra Jacques Klein ensaiando. Esse aqui é o maestro da turma. Você está há quanto tempo com esses meninos? Eu trabalho com eles há cerca de dois anos. Não sou daqui, eu sou do Rio. E a gente veio nesse período para trabalhar com a orquestra. Agora, aqui é apenas uma pequena parte dos alunos de música aqui da casa, né? Exato. O Instituto, o projeto, ele embarca 450 alunos na parte de música. E aqui a gente tem uma parte desses alunos e em outro local a gente também tem a outra parte do Instituto. Vendo no geral assim, a gente vê que tem violino e violoncelo, mas tem muito mais, né? Exato. A gente tem, na realidade, violinos, a viola, o violoncelo e os contrabaixos. Na realidade, tem uma família de cordas, uma orquestra de cordas. E assim, são meninos que moram aqui na Redondeza, aqui na vizinhança, né? Exato. A gente tem meninos que, uma grande parte mora aqui na Redondeza, nesse grupo inclusive, né? E em outros bairros, circunvizinhos. E vem cá, eles começaram com qual idade? Já pegaram assim nessa idade que eles estão? Então, o Instituto tem 10 anos. Eu tenho gente aqui que começou estudando desde quando iniciou o Instituto, mas também tem outros que entraram logo depois na história e eles vão agregando cada vez mais valor. Mas a história do Instituto iniciou há 10 anos atrás. E aí, sempre comigo, com jovens, no ramo da música? Sim. Com jovens, existe o programa de Karatê, mas no ramo da música, com crianças desde 4 anos de idade, segue de 8 até 18, 19, 20 anos, enfim. Bom, quando eu entrei aqui, eu senti um som poderoso. Que música era essa que eles estavam tocando? Nós tocamos a dança bicha. Bom, a gente preencheu agora uma aula de Karatê aqui na sombra dessa mangueira. E quem estava ministrando a aula é o Gabriel. O Gabriel tem quantos anos? 24. E está aqui ministrando a aula de Karatê já há quanto tempo aqui na casa? Há dois anos na casa da Jalencar. Como é que é ministrar essa galerinha toda aí ensinando arte marcial do Karatê? É muito gratificante, primeiramente, né? É repassar todos os conhecimentos que eu tive e estou tendo ainda para essa garotada. Vocês se encontram aqui quantas vezes por semana? Duas vezes por semana, com a turma, com cada turma. Aqui é apenas uma parte da turma, tem mais alunos, né? Isso, temos mais alunos. Aqui estamos só com os alunos adolescentes. Também temos alunos infantis e babies. Pelo horário, você de casa já deve ter almoçado, né? Até porque já passamos da hora do almoço. Mas aqui na casa, José de Alencar, também você conta com o serviço de restaurante que a Amanda vai nos contar para a gente que está há pouco tempo aqui na casa, né? Exato. Está aberto ao público a partir das 7 da manhã, com lanches regionais, um ótimo café da manhã. E a gente estende para o horário do almoço e ficamos aqui aguardando os clientes até as 3 da tarde. Ter uma música ao vivo nos fins de semana. Resgatando esse ambiente arborizado, no meio da cidade, para ter esse almoço tranquilo, né? Esse almoço gostoso. E o bacana também é que eu achava que era só almoço, mas vocês começam cedinho. Café da manhã também já é aqui, né? Exato. Café da manhã também já é aqui. O que é que vocês têm como carro-chefe aqui no restaurante? Quais são os pratos que o pessoal mais pede? Olha, nós temos as tradicionais feijoadas, paneladas, as buchadas, comida regional, um bombaião. Temos carnes assadas. Ela falou tanto, até fome. Vamos ver então o que ela falou na prática? Vamos lá? Agora uma dica para você que gosta de promoção. Quem não gosta, né? Chegou a promoção, pediu para ganhar Itaú. São mais de 5 milhões de pontos em prêmios. É a sua chance de concorrer só fazendo uma coisa que você já faz. Pagar com o cartão Itaú. Olha como é fácil. Quando você estiver na praia, em restaurantes, bares e em lojas, é só pegar o seu cartão do Itaú, pedir para passar em uma máquina do Itaú e pronto. Além do sorteio final, você ganha pontos e número da sorte a cada compra também. E esses pontos você pode trocar pelo que quiser. Milhares de produtos, passagens e estadias. Fala a verdade, é ou não é uma boa? E você que ainda não tem cartão Itaú, é só fazer o seu e ir até algum estabelecimento para participar. Acesse www.pediupraganharitaú.com.br Pediu para passar em uma máquina do Itaú? Pediu para ganhar. Daqui a gente parte para o intervalo. Partiu, diretor da casa José de Alencar, volta já. Partiu, tá de volta. E hoje, a nossa aventura está sendo na casa José de Alencar, aqui em Fortaleza. Uma travação importante. Para um leigo, acha que tudo isso aqui fazia parte da casa José de Alencar. Mas não é bem assim, né Fred? Não. A partir do tombamento de 64, a Universidade Federal do Ceará assumiu a gestão do espaço e começou a construir essa estrutura que nós estamos vendo aqui atrás. E muitos turistas, muitos visitantes que vêm aqui pela primeira vez, acreditam que essa era justamente a casa natal de José de Alencar. E a gente sabe que a casa natal de José de Alencar é uma casa menor, simples, mais humilde. E aqui, realmente, foi construído pela Universidade, inaugurada em 1965, inclusive com a presença do presidente Castelo Branco e do Martins Filho, que era o reitor da Universidade no período. Então quem passa aqui e de repente nunca entrou, de repente pode pensar ou pode achar que isso aqui também era a casa do José de Alencar, mas não, né? Apenas aquela lá que a gente mostrou que era, que continua indo original, né? Exatamente. É um projeto arquitetônico, né? De uma casa grande colonial, né? Feito pelo arquiteto liberal de Castro. Representa bem aquela paisagem histórica, mas realmente não é a casa natal de José de Alencar. É a casa onde tem o museu, tem a pinacoteca, o restaurante, o auditório, a biblioteca, enfim, toda a estrutura dos equipamentos culturais da casa está sediada no edifício sede, que é essa casa que nós estamos vendo aqui atrás. Bom, vamos lá conhecer? Essa aqui é a pinacoteca. É, aqui é a pinacoteca Floriano Teixeira e eu vou deixar a Tereza Lúcia, que é a nossa mediadora cultural, né? Uma das especialistas de José de Alencar, aqui da casa do José de Alencar, com vocês para apresentar esse espaço que é belíssimo. Ok, Fred, obrigado. Oi, Tereza, tudo bem? Oi, tudo bem. Bom, o que você tem a falar aqui da pinacoteca? Bem, a pinacoteca Floriano Teixeira é uma sala que ela se refere às obras do José de Alencar. Então, o que foi que aconteceu? O Floriano, que é um artista plástico maranhense, ele se inspirou nos romances do José de Alencar e fez as 32 telas a óleo inspiradas nesses romances. Nós temos ao lado de cada romance, de cada tela, o romance que inspirou a tela, o trechinho do romance e o ano de publicação do romance. Então, aqui está retratando a obra Senhora de 1875. Exatamente, né? Então, assim, a pinacoteca Floriano Teixeira, ele ilustrou as obras do José de Alencar, né? Exatamente, nós temos 14 romances, né? Representados aqui, como eu falei. E o Floriano, ele fez assim, um mergulho na obra de Alencar. Bom, a gente está agora no piso superior da casa e aqui fica o Museu Arthur Ramos. Mas antes de conhecer o Arthur Ramos do Museu, tem umas fotos aqui bem curiosas que são de época aqui da casa, né? Exatamente, isso aqui é uma amostra de uma exposição, de uma grande exposição que a gente fez em comemoração ao cinquentenário da casa do José de Alencar e que conta todo o processo histórico que envolve esse espaço. Aqui, como a gente pode observar, nós temos aqui a casa, né? A casa natal do José de Alencar e ao lado a casa grande que existia. E que não existe mais, né? Hoje não existe mais, ela foi demolida. Porque, por exemplo, a casa que a gente conheceu é só até aqui, né? Exatamente. Isso aqui pra cá já não existe mais. Exatamente, daqui pra lá não existe mais, né? Realmente foi um patrimônio que se perdeu. Mas, nesse momento, ainda existia pessoas morando nesse espaço, né? A família do senhor Antônio de Barros, que ele casou com a irmã do José de Alencar, a dona Joaquina. Quando a dona Joaquina faleceu e eles não tiveram filhos, o senhor Antônio de Barros casou novamente, teve filhos, netos, nascendo aqui no sítio Alagadiço Novo. E aqui, o Castelo Branco, presidente, né? Exatamente. Aí já é no momento da inauguração da casa, a presença do Castelo Branco e do Martins Filho, que está ao seu lado, que é o reitor fundador da Universidade Federal do Ceará. E eles vão inaugurar justamente em 65, quando se comemora 10 anos da instalação da universidade e também se comemora o aniversário da obra da cena. Bom, agora a gente está aqui no Museu Arthur Ramos, e é bom deixar claro que aqui tem duas exposições acontecendo, né? Exatamente. A coleção Luisa Ramos, que é uma coleção de rendas de biuro, que é a maior coleção que existe no mundo. São mais de 3 mil exemplares de renda expostas aqui no Museu Arthur Ramos. Além da coleção de rendas, nós temos a coleção Arthur Ramos, que é uma coleção que faz referência às religiões afro-brasileiras, principalmente a Umbanda e o Candomblé. Aqui, como vocês podem observar, tem vários exemplares, certo? Aqui nós temos exemplares de todos os estados brasileiros e de todos os municípios do Ceará. A renda de biuro é muito representativa da cultura popular nordestina. E no Ceará você encontra, tanto no interior como na zona litorânea... É, viajando com o partido, já encontrei muitas por aí. Exatamente. É uma tradição, né? Uma cultura importantíssima. E é uma arte extremamente complexa e valiosa para a nossa cultura. Além das amostras, a gente também tem os materiais que são utilizados para a realização do trabalho. Aqui são tipos de renda, né? Algumas variações, né? Ali são os birros, né? Nessa vitrine aqui, tem as peças que as rendeiras manuseiam para fazer a renda, que são os birros, né? Exatamente. Os birros, eles têm diversos tipos, né? Tem feitos de plástico, feitos de semente, feitos de porcelana, de madeira. Enfim, são diversos tipos de birros a depender da região, do estado e do país também, né? Depois da exposição de renda Luísa Ramos, a gente confere agora a exposição Arthur Ramos, que fala sobre religião, né? Exatamente. O Arthur Ramos foi um médico alagoano, só que ele enveredou pela pesquisa da cultura dos povos africanos, de origem africana, aqui no Brasil. E uma das áreas que ele mais pesquisou foi justamente as religiões, né? Principalmente a Umbanda e o Candomblé. E esse acervo representa justamente esse período da pesquisa realizada pelo Arthur Ramos e é um dos acervos mais importantes sobre as religiões afro-brasileiras. E agora a gente vai conhecer o salão da obra mais conhecida do José de Alencar, que é o Salão Iracema, né? Exatamente. O Salão Iracema traz desenhos do Descarce Gadeiras, que representam cada passagem da obra Iracema, né? Iracema é uma obra fundamental, né, de José de Alencar, porque é como se fosse um presente para a sua terra amada, que é o Ceará. Nessa obra, além dele representar o romance, né, entre a Índia e o colonizado português, ele vai trazer diversos elementos da natureza, da cultura, do povo cearense. Então essa é uma obra que se transformou ícone cultural oficial de Fortaleza justamente porque ela é um presente, né? Tem esse caráter de formação da nacionalidade, né, do encontro dos dois povos, mas principalmente é um presente para o Estado, que ele tanto amava e tanto tinha saudade, né, porque ele praticamente depois de nove anos de idade morou a vida toda no Rio de Janeiro. Então, vamos entrar e conhecer? O curioso também aqui é porque a técnica usada foi bico de pena, né? Exatamente, pico de pena e naquim. O Descartes Gadelha é um artista plástico completo, né, produz esculturas, pinturas e desenhos, né? Essa coleção ele fez especialmente para o Salão Iracema da Casa de Alencar e representa, né, todas as passagens da obra, o encontro da Índia com o colonizador, a batalha, né, o fim do romance, né, o nascimento de Moacir, que é considerado o primeiro cearense, a relação de Iracema com a natureza, a sua ida do Mucuripe para a Lagoa de Messejana, depois a Bica do Ipô, então todas aquelas histórias que nós aprendemos desde criança, né, que é justamente o romance que conta a lenda do Ceará. O Fred me contou que esse aqui é o salão mais visitado quando vem as escolas até a casa, né? Exatamente, as escolas, elas se preocupam muito com a questão da literatura, né, então é um espaço que elas podem, a partir da iconografia dos desenhos, representar o trabalho literário de José de Alencar. Bom, e é aqui no Salão Iracema que a gente termina o nosso tour pela Casa José de Alencar. Quero aqui agradecer ao Fred por ter nos apresentado as dependências da casa. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço a visita de vocês, foi muito bom, eu gostaria de convidar todos e todas, né, a visitar a casa, conhecer um pouco dessa história, que não é só a história de José de Alencar, mas a história de todo o povo cearense. E nós estamos aqui abertos diariamente, de 8 às 17 horas, com a visita agendada através do site da casa e das redes sociais da casa. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, até mais. Ó, hoje foi uma tarde cultural, né? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando e o Partiu de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode continuar seguindo a gente pelas redes sociais. Arroba o Tepes Rodrigues é o meu e o do programa, arroba o Partiu TVM. Combinado? Ó, tá vindo aí a Niara com o Se Liga, mas a gente se vê no próximo sábado com mais um Partiu, hein? Bom final de semana e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho